Música Através do Proferdão, declarou Deus E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão em vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias E profetizarão Hoje se cumpre esta palavra Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus Se manifesta em toda parte O Espírito Santo levanta um povo para Deus Preparando para os dias do fim Através deste operado Espírito Vidas são transformadas O Evangelho é vivido O Senhor é louvado E a igreja é restaurada Ó Espírito Santo Venha operar mais neste mundo Levando vidas a conhecer Cristo Levando vidas a viver em Cristo Prepara um povo que lhe seja fiel E testemunhe seu nome com poder O Espírito Santo Conduz o povo do Senhor Ao mais completo louvor A mais longa adoração Em Espírito e em verdade Espírito Santo Espírito Santo Vem���ya Benoit Espírito Santo Espírito Santo De Deus Venми controlar Vem a dor do meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem controlador do meu ser Boa noite Brasil, estamos começando mais um programa Traduzindo o Verbo, o outro lado da moeda. Traduzindo o Verbo é um programa especialmente esplanado, interpretado e explicado, revelado para você. Para você que procura a verdade. Uma verdade que você pode conferir na sua casa. Conferindo 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 a grande diferença Você não vê nesse mundo afora, mas você vai vê-la na palavra, traduzida, interpretada, explicada, esplanada, revelada para te dar a conhecer quem é o Consolador, o Espírito da verdade. Senhoras e senhores Senhoras e senhores, nós vamos voltar ao livro de Eclesiastes, capítulo 3, para chegarmos no Consolador, como Salomão profetizou. Você vai ficar impactado. Como eu disse, Salomão há 931 anos antes de Cristo. Hoje, aproximadamente 2.947 anos depois de Cristo. Nós vamos ver que ele falava do Consolador. E naquela época, Salomão já entendia. Salomão já compreendia que havia depressão no mundo. Havia melancolia. Havia tristeza profunda. Havia no mundo, naquela época, 3 mil anos atrás, praticamente 300 séculos, havia pesar dentro do homem. Profunda tristeza. Havia dentro do ser humano. Havia dentro do ser humano. Aquilo que ele mais detestava. A depressão. Isto é, aquilo que a psiquiatria hoje pode nos designar como transtorno de humor. Uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e, às vezes, irritável durante a maior parte do dia. A depressão, senhoras e senhores, como eu já falei, é considerada muito mais profunda do que a tristeza. E essa palavra depressão, ela vem do latim depressio. Deprimere. Depressão é o estado de abatimento profundo, que significa apertar o ser firmemente e levá-lo para baixo. Levá-lo ao abatimento, ao aniquilamento, ao pleno declínio, ao desalento pleno da sua vida. A depressão o leva ao homem ao desânimo, ao descaimento do seu semblante e da sua vida, que vai ao esmorecimento. É o estado de cova. E, quem sabe, uma profunda fossa que o leva à cova, que o leva à morte pelo suicídio. E tudo isso acontece e não é de hoje. Tudo isso acontece e não é de agora. Tudo isso acontece desde os primórdios da criação humana. Há 30 séculos atrás, Salomão já falava dessa grande desgraça chamada depressão. E chamava a atenção dos homens. E eu quero chamar a sua atenção. No século XX, exatamente em 1995, a depressão passou a ser considerada uma doença. Ou um transtorno afetivo e de humor. A depressão e a ansiedade, angústia, aflição, desejo ardente, anelo, são os transtornos psíquicos mais frequentes encontrados na sociedade de hoje. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Sendo que o suicídio associado à depressão faz cerca de 850 mil vítimas por ano. Sabe o que significa isso? Tudo isso é por causa do abatimento, do aniquilamento, do declínio, do desalento, do desânimo provocado pela depressão. E isso atinge a alma, atinge o espírito, o entendimento humano. Por falta de instrução, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, o homem não sabe se desviar desse grande mal. O homem não sabe como vencer na depressão. Então, ele fica cada vez mais doente, tomando remédios, mais remédios, e outros vão para as drogas, para o crack, cocaína, maconha, e variadas drogas. Outros vão para a bebida desafogar, porque querem muitas vezes dormir e não acordar mais. Porque não sabem lutar contra esse grande mal. E esse mal não é um mal de 1995, não é uma doença de 1995. Esse grande mal é a ausência do Consolador. E há quase 3 mil anos, Salomão já falava dessa realidade tremenda e espetacular. E eu convido você, meu amigo, minha amiga, a meditar junto comigo. Abra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. Salomão disse, Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu auxílios dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, isto é, para os homens, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Meu amigo, você já notou uma coisa? A pessoa nasce, vou andar rápido, cresce um pouquinho, vai para a escolinha, da escolinha vai subindo degrau por degrau, até chegar à faculdade. Uns conseguem se formar, outros não. Todos sonham com uma boa profissão, todos querem ter um bom trabalho e todos querem vencer na vida. Aí o homem pensa em se casar, ter filhos, e logo depois, vem a tristeza. As enfermidades, para a morte. E a tristeza profunda toma o homem. Mas enquanto a morte não chega, o homem vive só para gozar. E veja que hoje em dia, as crianças estão sendo ensinadas a gozar. E já a gozar da vida. De todos os gêneros. E de todas as necessidades. O adolescente hoje, ele goza da vida. E para gozar da vida, ele só precisa de um computador ou de um celular. Ele goza de tudo. Pesquisa tudo, entende de tudo. E quando vai ao trabalho, ou antes mesmo do trabalho, quem sabe na escola, ele só pensa em se divertir. Então, nas escolas, ele tem a turma do divertimento. É o barzinho, é a lanchonete, ou já é as drogas. E se for para o trabalho, o final de semana é sagrado. Quinta-feira, sexta-feira, o sábado e o domingo, é para se divertir, se divertir, se divertir. É beber todas, é ir para a balada, é para curtir, é para fazer muito sexo. O homem busca tudo para se divertir. Então, ele busca a bebida, ele busca drogas, ele busca o sexo, ele busca as melhores baladas, os melhores ídolos, ele busca o futebol, ele busca o samba, ele busca o funk, ele busca tudo, menos o consolador. Como eu disse anteriormente, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, haverá um tempo que vai chegar a tristeza, vai chegar a melancolia, vai chegar a fossa, vai chegar as enfermidades, quem sabe as pestes, vai chegar as pragas. E quando chegar a esse tempo, não importa se o camarada tem um diploma universitário, ou se ele é um analfabeto. Quando chegar a esse tempo, não importa qual é a religião, as seitas, ou as filosofias que ele busca. Não importa. Sabe, meu amigo, eu me lembrei agora que quando eu pregava há muitos anos em São Paulo, lá nos idos de 1996, 1997, 98, eu lembrei de François Mitterrand. François Mitterrand, ele foi presidente da França, um socialista, um homem de muita influência no mundo político e social, presidente da França. Não me recordo bem se por cinco ou dez anos, eu ainda era jovem, nos anos 80. François Mitterrand, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua formação, e com todo o seu aparato socialista, um comandante de uma das grandes nações mundiais, François Mitterrand, ele fez um grande lamento. Ele era depressivo. E a maior decepção de François Mitterrand, a maior tristeza da sua vida, a parte melancólica do seu ser, era aquela que ele perguntava todos os dias. Que tudo ele havia conhecido, de tudo ele tinha certeza, mas ele não sabia o que ia acontecer após a morte. Para onde ele ia, com quem ele ia, como seria o lugar, com quem ele estaria, quem o receberia do outro lado. François Mitterrand deixou essa realidade escrita, que para mim, a medida do conhecimento de Deus prova que por mais que ele conquistou o mundo, ele não sabia nas mãos de quem estava a sua alma, nas mãos de quem estava o seu espírito. E eu pergunto para você, nas mãos de quem está a sua vida? Nas mãos de quem está a sua alma? Nas mãos de quem está o seu espírito? com quem você tem aprendido o que vai ser? Porque a melancolia e a depressão, ela só vai crescer neste mundo. E vai crescer cada vez mais, porque o homem não busca o consolador. O homem não quer saber do consolador. O consolador das pessoas, hoje, meu amigo, minha amiga, não vai se chocar comigo. É a internet? É o celular? É verdade. O consolador das pessoas, hoje, são as redes sociais. Mas o consolador de muita gente, meu amigo, são os filmes pornográficos, a pedofilia. O consolador de muitos, hoje, são os filmes, são as novelas, são esses brinquedos que chamam de videogames. As pessoas gastam tempos tremendo diante do videogame. E, ultimamente, tem um consolador no videogame interessante, que são aqueles consoladores que são matadores. Esta semana, uma mãe me procurou e falou, pastor, eu estou preocupada com meu filho, muito preocupada com meu filho. Eu disse, por que, querida? Ele disse, ele perde horas e horas e noite é dentro com os amiguinhos numa rede social brincando num videogame. E, então, nesse videogame, pastor, eles entram nos carros e saem à caça de pessoas para matar. Então, eles entram em escolas, entram em bares e restaurantes, eles entram em prédios, eles entram em hospitais à procura de pessoas imagináveis para matar. O que o senhor pode me dizer por isso? Eu disse, eles estão tendo um consolador. É o espírito da morte, o espírito da destruição está na vida deles. Eles só vão entender, só lá no futuro, talvez não compreendam. Mas, hoje, nós estamos vendo que muitas pessoas que têm essa prática do videogame, elas se tornam depressivas. Você vê, senhoras e senhores, o mundo está dentro da criatura e a criatura não tem domínio sobre ela. E esses espíritos do videogame são esses mesmos seres sentimentais e espirituais que estão levando as pessoas a matar, botar uma arma na cintura e sair por aí, entrar numa escola, entrar num restaurante, entrar num teatro e começam a matar pessoas e depois se matam. Isso, meu querido, é a ausência do verdadeiro consolador. O mundo vai ficar cada vez pior. O nome, senhoras e senhores, o nome desse jogo que eu acabei de citar, se chama GTA. GTA. Se o seu filho ou sua filha está praticando este videogame, saiba, ele está sendo formado para ser um assassino em potencial, não agora, lá no futuro. Lá no futuro, quando for o tempo determinado pelo grande magnetismo que está para vir, quando as mentes forem tomadas nos momentos adequados, eles vão ser possuídos por esse espírito que hoje é apenas uma brincadeira. Quando eles entrarem em depressão, aí então a mente deles vai começar a ser usada. Por quê? Porque o mundo está dentro deles para os afligir. Eles não sabem, eles não têm, eles não conhecem quem é o verdadeiro consolador para tirá-los dessa aflição. Então aquela mãe olhou para mim e disse, me ajuda, pastor. Eu disse, sim, se ele quiser, se ele me procurar, se ele desejar, eu poderia ajudá-lo. Então o Salomão, senhoras e senhores, ele disse, claro e precisamente, já tenho conhecido que não há coisa melhor para os homens no mundo do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida e também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Verdadeiramente, isso é um dom de Deus. Então, as pessoas sim trabalham, tornam-se bem-sucedidas, mas elas não buscam um consolador. elas buscam sim divertimento. Divertimento que acaba com a relação de pais com filhos e filhos com os pais. Divertimentos, prazeres, que tira comunhão de marido com a esposa e esposa com o marido. É verdade, divertimentos e alegrias pessoais que traz a separação da família e que em breve a depressão entra e toma conta e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Salomão disse, eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. É verdade, tudo que Deus fez de bom. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Meu querido, hoje o homem nem sabe o que significa temor. ele não tem entendimento, não tem discernimento, não lhes é ensinado isso. As pessoas não conhecem mais o significado dessa palavra. Temor. Veja, recentemente nós vimos e estamos vendo nos meios de comunicação o caso daquela jovem que foi estuprada no Rio de Janeiro por uma quantidade impressionante de homens numa mesma noite. e os próprios ainda filmaram com seus próprios celulares. Sabe o porquê isso? Não existe mais temor. Você quer saber o significado desta palavra temor? Não existe mais temor de Deus na Terra. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos porque há homens amantes de si mesmo avarentos presunçosos soberbos mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Então Salomão ele já compreendia essa realidade tremenda isso faz Deus para que haja temor diante dele. Porém o que Deus fez não tem mais validade meu amigo o que Deus fez não tem mais validade o homem perdeu o medo de Deus ele perdeu o respeito a Deus o homem perdeu a reverência a Deus o homem perdeu a consciência diante de Deus e Deus não tem mais valor algum ora se Deus não tem mais valor algum para que que alguém vai querer o consolador que vem da parte dele o homem não quer o homem está distante então eu convido você a meditar se você quer um consolador aí na sua casa você pode fazer a leitura aqui do finalzinho do capítulo 3 e você pode ler o capítulo 4 até o verso 3 leia o capítulo 4 o verso 1 que é muito importante e o verso 2 e você vai confirmar o que Salomão falou e eu vou estar mostrando que 2.946 anos depois hoje muito mais os homens nem querem saber quem é o consolador nós vamos estar mostrando para você mas saiba você é a pessoa mais importante deste mundo para o consolador não há nada mais importante do que você que o consolador de Deus possa penetrar a sua mente sua alma seu espírito seu coração e possa dentro de você desenhar a vontade de Deus e os propósitos de Deus e livrá-lo da opressão da depressão da angústia e da tribulação em nome do Senhor Jesus um abraço e não esqueça 36411020 é o 0 operadora 11 36411020 o nosso contato você pode nos achar no tvverbo no youtube no facebook tvverbo.com um grande abraço e até o próximo programa até lá é sobreviver e o teu pensamento é o fim é a morte quando tudo parece perdido quando o mundo te joga de lado existe alguém que estende a mão alguém que quer teu coração é Jesus